RIA STUDIA 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 RIA 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 e a gente não conseguiu a política. A gente não conseguiu a sua vida, mas não conseguiu a Europa. A gente não conseguiu a sua vida. Justo, a mesma coisa. Esse processo de desenvolvimento, a como o projeto, é o processo de um processo de investimento. O processo de desenvolvimento do projeto, ou o instituição do projeto, a esta forma é uma forma de transformar a processo. A questão de uma forma negativa, e temos um processo negativo. Então nós estamos apenas pedindo. Existindo o governo do governo do governo, o governo do governo do governo, Agora nós temos um ministro do governo, o governo do governo do governo, o governo do governo do governo. Até a próxima região, há mais uma questão de pedido. O antic�票 significa que ele não sabe como um acontecimento, o que ele não sabe qualificado o artismo dos ovos antes da história. Mas não se tem o artismo da nossa estatística de hipertora, mas não wante-a. O anticlpê é o artismo do que a gente vai mostrar o artismo da história, mas ele propõe, para falar mais a primeira, o termino de машino, o termino da wanta do 1º Píldoa, o tempo do que você está no nosso lugar. O anticlpê é o artismo da lei. Mas ele não conseguiu ver que a konguera era grande, porque ela tinha completamente um número de legas, mas um número 3, o que a та waive a hipoteca política de Arrigo é umaaydaca. Mas ele não conseguiu ver que a cidade única quepassen homenageria. Mas ela ganha a primeira vez, e o que é a primeira pedaço de operador, o que é o primeiro, que a primeira pedaço de A gente. e nos acompanhar com o governo do Brasil. Em relação ao governo do governo do Brasil, a gente já viu no Brasil, e depois foi o governo do Brasil. Relação do Brasil, na verdadeira imediatação, como o governo do governo do governo do governo do governo, do governo do governo, do governo do governo do governo, A gente esses filmes a ter uma partida de guerra, junto com a Rommel, a primeira partida da guerra, a primeira partida de guerra com a guerra, não há China, não há Argentina, não há liga, não há anyidade de guerra. Essa é a grande partida, mas o que acontece com a guerra, a primeira partida de guerra com a guerra. A Rommel não é um interesse à guerra, no sentido, é que você pode fazer uma mudança de um processo e não se enganar, porque a gente não consegue. Eu não sei, por que você não conseguiu a mudança e eu não consegui a mudança de uma mudança. Eu não sei, eu tenho medo. Eu estou com a vida, mas eu tenho que ir para mim. Eu não sei, eu não sei, não sei, eu não sei. Nos MEUJEL hearts presidency and anxious. Por que nunca? Na hora dele entrar em sua coagulatura o jogo doار de nenhum sonho que ele se viu como numa jornada. Na hora dele ir te pintar uma olhada chavella demas, ele não faz com seus aviques. E aí? Não, na verdade, eu acho que é que o último vídeo é que o povo fazemos um governo de Estados Unidos e a gente tem que fazer um governo de Estados Unidos e a gente tem que fazer um governo de Estados Unidos ou seja, não temos muito medo, mas a gente tem que ser um governo e a gente tem que ser um governo de Serbite, Bosnia, Moldova e a gente tem que ser um governo de Facebook e a gente tem que saber mais Muito obrigado. Ele se coloca em uma certa coisa. A pessoa não sabe de que não está dando nada. Logos de evolución, para uma questão do governo do governo, uma chance do governo do governo, para uma noite no final do governo do governo, o governo do governo, que ele não sabe, mas o governo do governo do governo, ainda não sabe como se lembra, porque no governo faz um somente, o governo tem que transformar. e a criação é uma grande política, mas então ela não pode fazer isso, mas ainda não pode fazer isso, mas não pode fazer isso. Então, a mesma coisa que o governo de uma organização do Sul, é o que a reforma da com que o governo dos fundos, tem que ir às vezes a desfile de Europa, mas não pode fazer isso. Então, a pergunta que a gente que não conseguiu fazer isso, o que o governo de uma liberdade é um governo de uma liberdade, mas porque o governo de uma liberdade é um governo de um governo, Esse é o careful que eu acho que todos vocês sabem quando eles estão prestando. O que o contexto é romano? Não tem mais sentido, e o que é? Não tem mais sentido, o que é romano? É um exemplo e o melhor da Europa. Agora, é um todo o que ele se tornou. É o que você quer dizer que é democrático. Para dizer que esse conhecimento se desenvolveu, não tem mais qualidade de um direito em seu comportamento? E isso não é? Então, você pode dizer que ele já estava Mas não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Mas não tem nenhum problema. Pessoal, você vê isso e o que é isso que você vê? Ou seja, o que você vê? Então, você vê que o pessoal vai ter um problema. E o pessoal que você vê hoje também vai estar em um problema. Você faz um problema de uma pessoa? O que é isso aí? numa situação nova, a maior capacidade de fazer um processo de papel e a gente vai fazer isso. Então, ele vai fazer isso para a Aleman. Então, ele vai fazer isso. como a Aleman, a política militar, e a Aleman não vai fazer isso. Ele vai fazer isso para que ele não se enfreçasse. Ele vai fazer isso para a gente ter que fazer isso, que ele traz um débito de melhorar. Porém, o destino é direito a me dizer que, na sala, a Bethesda diz, é que ele faz um mercado jares, ainda não tem acionado, que não tem nenhum problema para o que o problema é, mas isso é um processo que se transforma novamente, Não é possível a partir de uma emissão que o processo é fechado. É uma das mecanismos. Este é todo o instituto da sociedade e o Estado da Struktur, é o movimento da sociedade liberalização. Este é o que está aqui. O que é 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 o que é. Este é o que 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 é. Então, começou apenas a partir da insertedidade do processo de contabilidade Elevore a leps comitê de 11 anos de unidade Euris Quando eles falavam com a lei, ele disse que o rei, não foi possível Ele não tinha feito isso de novo Eleva que ele fez uma coisa bem do dia Eleva a luz daộ com essa posição da lei A lei, o rei, o rei e eu, o rei Então, ele leva de uma maneira de ensino Também, dizia que o rei, o rei, o rei O processo de contabilidade E o que eu acho que é um bom, o que a gente acha que é um bom, o que é que é o que é o que é um bom. E mesmo que eu tenho upos de um bom, eu lembro que a gente se encontra com um bom bom, eu falo que o que é o que é o que é, eu acho que o que é o que é o que é? Мerenciais comissáriosam como o número tratamento de operários a partir de a primeira vez a ter uma organização. A gente já estava participando sobre isso que acontece no momento em qualquer lugar. O instituto de aproxamento Injiale da Alian está uma organização. O que o que o que o que o que ele está na vida está na rede de uma organização. O que o que ele está fazendo é na vida de um revise, Os membros foram derridos com o ministro da Vigilissão, os depósitos do Joghinho, do Vasco, do Tuk, as porto dos Hervantins, a vice-president do alles, a vice-presidente do Joghinho, o Joghinho, o Gabriel, dos finales. Mas agora, a questão do país com a comissão de buscar o Guizzo, foi essa o tema do Tuzco. Capricio é a coisa da plena, por isso que eu quero dizer. Eu quero dizer a direto, é o que você diz sempre que você faz parte da Unidia, ele primeiro não faz parte da guerra, mas você tem o que o que você quer? Ou você tem o que quer... O primeiro é o ministro de Rôgurts, o ministro de Sagarra e o ministro de Sagarra. O ministro de Rôgurts foi o ministro de Rôgurts, o ministro de Gheorgi Guirigashul, o presidente de Guilherme e o presidente de Marguelos. O ministro de Rôgurts foi o ministro de Rôgurts. E como todos os dias sonhos anos. C�, o ministro de Rôgurts foi o ministro de Rôgurts foi o ministro dos ministros da Romero. O ministro de Rôgurts foi o ministro de Rôgurts. Nós sobre todos os ministros do� CRWawa, o ministro de Rôgurts Sim, vamos lá, vamos lá. Olá, bom dia. E aí, a gente também falou, isso é um domingo muito grande, porque a gente não vai perder a prova de economicis дело. Eu não sei. O que você quer? Você não é merece isso. A gente vai se derrindo um domingo agora, mas você não vai terminar num domingo! Quanto isso mesmo, nós vamos lá? Mas sentimos... Eu quero ser um domingo. Eu não entendirei. Hoje em dia no não se apressa, não se apressa a única eurônia. Não se apressa ao longo da luta, que você não apressa ao longo da luta 3 mil reais, mas não se apressa a única eurônia. Não se apressa a única process, mas não se apressa a única coisa que ela apressa, a única coisa que você apressa ao longo da luta. Como é isso que eu falo, Por isso, eu falo sobre o banheiro de tronco. Eu não acredito. Eu espero que você goste de usar o banheiro da água, mas não conseguem fazer a situação. Um problema é que a gente não vai fazer alguma coisa. Mas eu não vou fazer um problema. Eu não vou fazer uma loja com a raiva e a raiva. Mas, o que eu quero fazer é o problema de tronco? Então aquilo é a minha maiorança, o uso da democracia e o uso da democracia. Então ele dizendo que o uso da democracia são fin gaúl e o uso da democracia. Ele diz que o uso da democracia em 1 miliões da democracia em 1 miliões da democracia, então ele diz que o uso da democracia em um espaço, A mesma coisa que você pode comprar, mas não é? Se você consegue comprar emenda do ano, Então o mundo vai comprar a sociedade, ou seja, a sociedade foi a de-ru. Não, mas não, não é? O mundo vai fazer a destrowe, e aí não vai ver se a de-ru. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, as pessoas que precisam de falar, ele vai se tornar um processo para a reforma, porque uma pessoa pode começar a fazer um processo paralelamente. Não há um problema, porque é a questão de uma coisa que fizeram o mundo. Porque é uma coisa que vai ser um dos países que fizeram o mundo. Eu vou falar um pouco para você. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco. Você está ouvindo? Alô? O que você está falando? É isso aí. Então, vamos lá. 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 Vamos lá pra ir. Vim aqui. O venho que vamos lá para entrar. Devo olhar Видoka super Lösung sobre vocês não parece que estão vocês a melhor de Mediag she esses são tirando eu E quando ele estava ali, não era o governo à Europa. Não era muito apetente e diversity. Esse é o senhor Guaíba, não era? Não era só porque o que ele entrou a Europa. Não era só porque o senhor, não era, estava a corretor. Não era o senhor Guaíba. Não era só que ele era o senhor Guaíba. E a gente tem que fazer isso aqui. Você pode dizer que a gente está construindo uma coisa mais ruim de lhe. A gente está construindo uma outra coisa, o que você sabe que a gente está usando uma coisa nova. A gente tem que ir para a gente. A gente está fazendo uma coisa com a gente, e a gente está fazendo uma coisa. Então, eu quero dizer que a gente está dando uma coisa com uma coisa mais fácil. E aí, o que é o que é o que é? e os outros países estão ali. Inglês, o povo foi. A gente chegou aqui com algumas coisas que o povo estava lá atrás da T-Retro, ontem de se encontrar com os que foram fechados e pensávamos também. Portanto, Luthor Peleu energetic e ele é fecha. Essa é a questão de guia. A gente pode dizer que é um estúdio da Iván coaching. Muita gente está no Brasil com muita coisa, Comunidade do ministro, o ministro da comissão, O ministro, o ministro da EurWG, que é o ministro da comissão. O tema do ministro da Comissão é um bom. Eu falo, eu tenho aqui, eu falo, não tem o inglês. a sua história. É isso aí? Mas a gente vai falar. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. O que é isso? No passado, o que é isso? A gente vai falar sobre isso. Nos comentários do mundo. E aí, o que é? Então, os discos de uma forma do que o país não é o que o país não é o que o país não é o que a gente não é, como um país. A primeira questão de um país, quando ele nos conviveu à Europa, ele não viu que ele não tinha anything de governo, ele não conseguiu. e a grande maioria dos anos a 1.000 euros. E isso é um grande valor que o governo não gostou da sociedade, mas não é possível dizer que o governo não gostou de fazer o regime, como o governo financeiro, que o governo não gostou da sociedade, como o governo do Punti Sterling, que o governo não gostou da eurozone. E aí, eu acho que é muito bom. O que é o que é o que é o que é o que é? Dizem que você é muito feliz. É uma experiência de novo. Que isso é a política relacionada a Europa. Essa política é a apresentação. Foi confuso o tremo, é você também, a sociedade. O tremo, é é, o tremo feminino. O tremo porque é o tremo de combateu. Se inscreve no canal do nosso trabalho, a vice- rather Sachen, em Kalta, a Rúmena e a Bulgária, o sådan em Khorva. A gente se está bem bendido, nos atosar e a para a sociedade. A gente não sabe que era o West, porque era o clássico. A gente não sabe que era. Mas a gente não sabe que era o que era o que era o que era. No Brasil era doer um poder de Kriz塩 e Lugher, mas o que era o que era o que era. Não era a qual era a qual era o que era o que era. que ele se tornou em uma situação de ativo, que ele se tornou a cultura de uma cultura, e a gente se tornou em um momento, mas não era tão isolado, mas não era tão isolado. Mas ele não era tão feliz, mas não era tão feliz. Mas não era tão feliz, mas não era tão feliz, e é uma grande coisa que a população tem que se transformar. É uma coisa nova que os EUA se transforma com a Z de Aureo, por exemplo, a Z de Aureo, a Z de Aureo, a Z de Aureo, é a Z de Aureo e a Z de Aureo, a Z de Aureo, a Z de Aureo, a Z de Aureo, a Z de Aureo e a Z de Aureo, a Z de Aureo, a Z de Aureo. Não é um problema. Então, em termos, ele não está ligado. Ele não está ligado. Se eu não está ligado em uma das coisas que não está ligado, ele não está ligado. Ele não está ligado. Ele não está ligado em um documento de 30. Ele não está ligado. Ele não está ligado em um acordo de uma reforma. em relação a this country. A capital finance deward, a seu país local, a terra-conéf�, o próprio país local, era exatamente a fã de com certeza. Mas, porém, o Brasil não é tão difícil. O Brasil é algo que se tornou a gente. O Brasil em uma empresa, é a empresa de crédito. O Brasil em uma empresa de crédito, é isso se tornou a gente. A empresa deissão, o Brasil, tem uma empresa de crédito, a o Brasil ganha de 80 milhões de euros. A primeira vez, a lançada em uma população, a apresentação de uma viva. A primeira com a CIRS, é um programa que nos desenvolvemos. A CIRS, é uma das CIRS, a CIRS, a CIRS, eu vou dar uma viva sobre a CIRS, eu vou dar uma viva sobre a CIRS, Deixem, o que você gostou do que a fazer isso? No entanto, eu não quero dizer muito, é que você gostou do que a política, você não quer dizer que a política era, melhor a política. Então, você gostou do que a gente 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 gostou do que você gostou do que? Se você precisar de segurar esses postos, eles ficaram animado e se acham falando em casa. Para isso falo da tênhia, a primeira vez que a gente tinha feito o plano de água, o que a gente tinha feito o que a gente tinha feito, porque ela tinha feito o plano de água. Ela era como ministério Murdov que tinha feito, mas não tinha visto, porque eles tinham feito o vencido de água e a gente tinha feito. Então, gente tinha feito oowania da água. E a RTI, e a RTI, esse não é o problema. Esta é o problema de se fazer em uma ruidura de certo, E isso disse que era minha mulher, que era uma pessoa brasileira, não era編, não era realmente da guerra, mas ela fazia isso e isso era grande. Mas21, dizia que o jornalismo da RTI, ele disse que ele tinha de ir na meia a fazer com o primeiro ano. Por exemplo, 124 milionários, as pessoas que estão, num tsunami, a pessoa que ficaria com o primeiro milionário, as pessoas que estão no rato a ganhar dinheiro. a situação do seu trabalho. Por isso, isso é um crime de democrático. Isso é um crime de ajudá-lo no Brasil. Nós não vamos pegando na primeira questão, mas isso é um crime de risco de risco. Nos primeiros 14 anos, ... ... ... ... Eu não estou falando? Teste a pergunta dele, está claro. A primeira vez, o caso do que o problema teria sido que o problema era mais importante. O caso não havia sido que o problema era que o problema era do que o problema era grande. Na época, a crise económica, na época da Europa, o problema era o problema era sobre a máquina. que é o que tem que dizer, não é qualquer coisa do que você não goste. O que você achou em um tempo, quando você está no final, mas eu acho que você não gostou muito, sempre estamos vivendo com o país. Mas como eu acho que você gostou de dizer, o que eu vou dizer é que em ter uma crise de Europa, você estava em uma crise de Europa, e ela estava em uma crise que estava novas de saúde, e ela estava em uma crise de número de número. que o Brasil estava sendo acrícola da Europa. Mas o risco de risco é a maior parte da Europa. Álbria, Portugal, Irlandia, Itália, Espanha e Pina concedência. É um processo de risco. É um processo de risco de risco de risco. uma das criações do rádio, que o governo não se tornou em relação a Europa, mas a gente só conseguiu fazer a vida. A gente só fez isso, mas não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu fazer isso. Mas não conseguiu fazer isso. Mas isso é um problema que a gente não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu fazer isso. Mas o momento, eu não sei. Por isso que o Brasil recebeu um grande grande viver. Não há mais de um grande trabalho, mas não é o que você está fazendo. E a primeira vez, a primeira vez a primeira organização, pelo menos a primeira organização da Pina Sua, a primeira vez a primeira vez a primeira organização da Pina Sua. e não conhecem o rúl dos vinhos. E a primeira vez, a primeira vez, eles nos levaram ao redor do muque. Agora, acho que o rei tem o povo na verdade, você vai ficar com os rúlhos do que a política das estruturas do mundo. Eu contei em breve. Hoje eu vou falar sobre a Utre a Atlantica com a rede de integração do mundo. Dao de Baccarazia foi um professor de professor de Quais patriotas em Gostas, ele não fez qualquer um lugar, e o que ele liberou no finalizou por 2012, ele lembrou um segundo e ele disse de Andraime Prующel, mas ele não me envia antes e ele não me envia. Mas ele não me envia as portas da Rádio RT, assim, o que é? Dao de Baccarazia, você deve nãoermos por esta época, O que é a gente que está aqui, é o que você não tem? Quem sabe a gente? Eu vou te dar uma boa ideia, quando eu comecei com você. Eu vou te dar uma boa ideia, então eu vou te dar um bom dia. E eu fui aqui, com a gente que tinha um bom dia, e eu vou te dar uma boa ideia, então eu vou te dar uma boa ideia. Eu digo isso ao primeiro Eu. Eu gideço ele, eu disse que em todo o time, quando ele tinha um golpe de снова, ele fez um golpe de novo. O primeiro eu disse que o primeiro o primeiro governo da Europa queria dizer que ele vía para fazer um partido sobre o momento e que ele vinha aqui, ele tinha um golpe de novo. O primeiro é muito bom assim. O que é que o que me deu a conseguir em relação a isso, então, eu acho que ele gostaria de fazer uma dúvida para alguém todo, para que o que ele venia a saudade paço a vontade de chegar quando a criança. Nesse momento, a estreia da questão que nós estávamos realizando a presidente mas, o que fazemos isso? A questão do sistema de governo, o que os senhores têm sido a maior parte de uma das pessoas, mas, por isso que a gente tem que fazer isso para fazer um sistema de desenvolvimento de um sistema de desenvolvimento da uma estrutura da infraestrutura e a uma situação de desenvolvimento a maior parte do sistema para o serviço tournament, para o estafismo de 2014, e para o serviço de 2020, a maior potencial da empresa. Um dia que não era tão apagado, o que a gente sempre estava na grande rendida do mundo. Porque ela estava lá no mundo, muito importante, do mundo todo mundo. Sobre o país, com uma loja que fazia uma nova reforma, como se torneu em uma nova, Porém, o que aconteceu é o primeiro momento, que a qualidade da sua community é uma proposta. A área de saúde, ele ganhou a uma forma de gerir clima, porque o primeiro é o primeiro, ele ganhou a uma forma de gerir clima da área. Ela é surprised que a gente já conseguiu a criar uma empresa, Então, o que a palavra de guerra é na primeira hora? Nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui com outros dois-vindos. Então, a primeira vez, o que eu terei que vai conseguir uma nova reforma em nosso grupo, nós temos que ir na primeira vez o que é a coisa da guerra, Então, nós temos que fazer isso aqui, onde nós temos que ir a guerra, que nós temos que ir para o governo da guerra. Então, o que é que eu tenho que ir, o que nos recebeu em este momento? Não teria algum problema. Não teria um problema. Não teria problema, não teria nenhum problema. Ela não teria nenhum problema. Então, esse é o primeiro processo de economia, como o governo do Brasil, o governo do Brasil, o governo do Brasil, e o governo do Brasil, como o governo do Brasil, o governo do Brasil, o governo do Brasil, A história do Brasil, o Brasil, é que o Brasil é uma vízitinha de água, que se tornassem muito bem e poderiam a realização da Europa. Você está falando sobre o que você está fazendo o que 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 o que você está fazendo. Vamos a dizer, ele vai estar dentro desse madeira. Quando ela está no seu passado, ela vai estar no seu futuro. Ele vai estar dentro da міcamente. mas um grande tira como um todo o nosso trabalho. Mas eu não vim ver que o mundo está chegando. São Paulo do Sácar Tolo, um para o início do central, Kh transmitido por aqui em São Paulo, para que o terceiro concorre as a agência. O segundo momento, a antiguidade política, para que o governo socialista estoura impactada, a maior parte do governo. A segunda semana, ele não vai ficar atingindo a propriedade de com oиваемacidade do Estado. como a comunidade da General Presidente de Fondo e da Fondo, a Fondo é um instrumento de mostoしい instrumento de costo, E aí, a Fondo é um instrumento de construção. Eles tinham muitos instrumentos de estarem emichtigados, E aí, o que é o que é o que é o que é? E a partir do que o que você precisa, é que você precisa de um processo, você precisa de um processo de batalha e com um processo eleito a longo prazo, mas não é um processo, mas não é mesmo, mas não é um processo de batalha, mas você pode ser um processo de instrumento para o Romel. Na verdade, no livro, no livro da Vártiava, em que o caso do que ele diz o Romel, O que é o que já fazemos o seu potencial potencial de usar a elemente? O que é que o que é a 1º que é uma coisa no qual é a uma coisa que o qual é, é que é o seu negócio, o que é a prioridade de existência e o que é o que o que é a prioridade? Não tem nada de ser, não tem nada de ser, não tem nada de ser. O que é o que é o que é o que é? Eu não estou mais feliz, mas já não está mais feliz, mas não está mais decidido. Aquele momento está estabilizado, mas não está começando a fazer o que foi, mas o que você não me engano está sempre. Obrigado, ministro. Obrigado, Rixi. Eu tenho a uma base de trabalho na arrabe, mas quem não está do que a gente está com um grande almoço. Então, a minha organização é uma grande coletora, porque não tinha sido feito e não tinha sido feito. Não vou deixar o coletor, não vou deixar o coletor. Sim, a gente não se perguntou, mas não é assim. Quando eu falo, eu falo que a ministra, o coletor que o coletor, o coletor, o coletor, o coletor, Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, o que você conheceu, e no canal, o que você conheceu? O que você conheceu? Sim, o que você conheceu? Como eu conheci, o que você conheceu? Eu conheciam as pessoas, como eu conheciam as pessoas. Você conheceu o meu site em casa. Eu conheciam o site em casa. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é? o que você queria ir ao mesmo tempo, mas ainda no meu trabalho de vida. O que você viu? O que você viu? O que você viu? E o que você viu no futuro. Você viu no futuro. E aí no futuro. O que você viu? Você viu no futuro. Você viu no futuro? Isso é o que você vê? O que você viu? Uma informação é a seguinte. Não precisa ser o cinema. Não precisa ser o cinema. A informação é a seguinte. Então, a informação é a coragem, a coragem e a coragem. Não precisa ser um problema. Não precisa ser o problema. Foi o que ele criou a ferramenta, foi o que ele criou a ferramenta, a ferramenta de ferramenta. E então, ele criou a ferramenta de energia. Dima, Leva, dame, você vai começar a falar com a ferramenta do dia 6, e você vai começar a fazer o vídeo. Dima, Leva, não é a pêcrona de água, não é a pêcrona de água. ou seja, então ele se tornou pela maior parte do OEI. Por isso não é, ele se tornou na organização do OEI. A melhor que o OEI não fez, no final da guerra foi o OEI. Ele se tornou a primeira vez, ele fez o OEI. E ele estava assistindo a sua família, ele era um puxado, e ele estava colocando um brilho para a sua vida e ele estava passando a procédura. E ele estava assistindo o processo de troisième procedimento, e ele estava começando a se dizer que ele estava fazendo o processo de trabalho. Se enviar a lei do que é o que ele vai fazer, mas não consegue manter a lei. A lei de volta, o que ele vai fazer é o nosso país, mas não se o que ela tem. Não tem o que ela quer dizer, mas não tem o que ela quer dizer que a lei, não tem a lei, mas não tem o que ela quer dizer. Obrigado. Ria Estudia Ria Estudia